Pousou agora, gorinha na minha cabeça, um pensamento Me peguei, querendo ser, estaria a ver, tudo ao mesmo tempo Não tem que negar, e nem tem porquê, pensar absurdos O certo é comer, sem, a escrever, sem esperar O que dizer? 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 Parece mentira, mas não, 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 não é Dentro da gente, algo com fúria, procura por espaços que dentro não há Não deixe que os nervos peguem um cigarro e tentem me entender Pois isso tudo que eu estava dizendo é só escrever Escreve, escreve Escreve, escreve Escreve, escreve 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 Legenda por Sônia Ruberti